Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Amém. 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 O Senhor vai guardá-lo e salvar sua vida O Senhor vai torná-lo feliz sobre a terra E não vai entregá-lo a mercê do inimigo Deus irá ampará-lo em seu leito de dor Ele vai transformar a doença em vigor Eu digo, meu Deus, tem de pena de mim Curai-me, Senhor, pois peguei contra vós O meu inimigo me diz com maldade Quando há de morrer e extinguir-se o seu nome Se alguém me visita é com dupla intenção Recolhe-me as notícias no meu coração E apenas saindo ele corre a espalhá-las Vaticinam desgraças os meus inimigos Reunidos sussurram o mal contra mim Uma peste incurável caiu sobre ele E do leito em que jaz nunca mais erguerá Até mesmo o amigo em que mais confinava Quem comia o meu pão me calcou sob os pés Mas ao menos, Senhor, tem de pena de mim Levantai-me que eu possa pagar-lhes um pau Eu então saberei que vós sois meu amigo Porque não triunfou sobre mim o inimigo Vós, porém, me avereis de guardação e salvo E me vou para sempre na vossa presença Bendito Senhor que é Deus de Israel Desde sempre, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Curai-me, Senhor Eu peguei contra vós Conosco está o Senhor do Universo O nosso refúgio é o Deus de Jacó O Senhor para nós é refúgio e vigor Sempre pronto, mostrou-se um socorro na luz Assim não tememos se a terra estremece Se os montes desabam caindo nos mares Se as águas trovejam e as ondas se agitam Sem feroz tempestade as montanhas se abalam Os braços de um rio vem trazer alegria A cidade de Deus, a morada do Altíssimo Quem a pode abalar, Deus está no seu meio Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la Os povos se agitam, os reinos desabam Troveja a sua voz e a terra estremece Conosco está o Senhor do Universo O nosso refúgio é o Deus de Jacó Vem de ver, contemplai os prodígios de Deus E a obra estupenda que fez o Universo Reprime as guerras na face da terra Ele quebra os arcos, as lanças destrói E queima no fogo os escudos e as armas Parai, sabei, conheci que eu sou Deus Que domino as nações, que domino a terra Conosco está o Senhor do Universo O nosso refúgio é o Deus de Jacó Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Conosco está o Senhor do Universo O nosso refúgio é o Deus de Jacó Os povos virão Adorar-vos, Senhor Como são grandes e admiráveis vossas obras Ó Senhor e nosso Deus, homem potente Vossos caminhos são verdade e são justiça Ó Rei dos povos, todos do Universo Quem, Senhor, não haveria de temer-vos E quem não honraria o vosso nome Pois somente vós, Senhor, é que sois santo As nações todas hão de vir perante vós E prostradas haverão de adorar-vos Pois vossas justas decisões são manifestas Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Os povos virão Adorar-vos, Senhor Nós sabemos que veio o Filho de Deus E nos deu a inteligência para conhecermos Aquele que é o verdadeiro E nós estamos com o verdadeiro No seu Filho Jesus Cristo Este é o Deus verdadeiro E a vida eterna A palavra se fez carne Aleluia, aleluia A palavra se fez carne Aleluia, aleluia E a vida entre nós Aleluia, aleluia Aleluia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo A palavra se fez carne Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Encontramos o Messias Que Moisés previu na lei E os profetas predisseram O Filho de José Jesus de Nazaré Amém. 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 Encontramos o Messias, que Moisés previu na lei, e os profetas predisseram. O Filho de José, Jesus de Nazaré Bendigamos a Cristo, o Emmanuel, a quem a Virgem concebeu e deu a luz E peçamos humildemente Vós concedestes a Maria as alegrias da maternidade Fazer que todos os pais possam alegrar-se pelo dom dos filhos Vós que vos tornastes criança Fazer que todas as crianças cresçam em sabedoria e graça Viestes fazer da humanidade o povo santo de Deus Congregai todos os povos na unidade Filho da Virgem Maria, atentem-nos Pelo vosso nascimento, santificastes a vida familiar Promovei a paz e a união em todas as famílias Filho da Virgem Maria, atentem-nos Quisestes nascer no tempo Concedem-nos os falecidos Nascerem para a vossa eternidade Filho da Virgem Maria, atentem-nos Guiados pelo Espírito de Jesus E iluminados pela sabedoria do Evangelho Ousamos dizer Padre vosso nascimento, santificastes a vida Filho da Virgem Maria, atentem-nos 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 Oh, Deus, pelo nascimento do vosso Filho, iniciastes maravilhosamente a redenção do vosso povo. Concedei a vossos servos uma fé tão firme, que nos deixemos conduzir por ele, e cheguemos à glória prometida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Oh, Virgem Mãe, Tu que és a Mãe, de nosso Senhor Jesus Cristo. Inspira-nos a ser vocês ao Espírito Santo, para que Ele possa gerar Jesus em nossas almas, e seja o centro de nossas vidas. Amém.